Boa noite, pessoal. Bem-vindos à centésima, vigésima, sétima aula ao vivo do treinamento com o passo a passo do método PAC Prepara, Aplicação e Controle, o método mais rápido e fácil de se obter resultados usando o poder da mente. Como influenciar o universo a atender seus desejos? Hoje eu vou te ensinar uma maneira rápida de atrair tudo o que você deseja influenciando o universo a atender seus desejos. Se você busca por algo prático, simples e muito eficaz, fica comigo até o final, descubra como. Olha, eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas a usarem a lei da atração através do método Prepara, Aplicação e Controle, como eu já disse, método mais fácil e rápido para se obter resultados usando o poder da mente. Essa aula complementar pertence ao meu treinamento onde eu ensino o passo a passo do método PAC. Ela fica salva aqui no canal por sete dias, então você tem a oportunidade de consumir e colocar em prática todo esse conteúdo de forma gratuita. Caso você queira ter acesso ao passo a passo completo do método e acesso às outras 114 aulas ao vivo, o link vai estar na descrição. E agora de novo, boa noite, gente! Para quem eu não conheço, prazer conhecê-los, para quem eu conheço, para aqueles que eu já conheço, prazer revê-los, é sempre um prazer. Eu quero conhecer a minha audiência, os meus seguidores, os meus alunos. Então, eu quero que você me diga se você é novo, se você é meu aluno, se você é aluno do meu treinamento, de que cidade você está falando do Brasil. Se você estiver fora do Brasil, por favor, também se manifeste, diga de onde estão. Hoje a gente está aí sendo lido e assistido aí, espalhado, como tem que ser a lei da atração, não é? Lei da atração, a pessoa escolhe. Aí, eu escolhi crescer e ajudar as pessoas. É por isso que chove depoimento aqui. É, não é brincadeira não, viu, gente? Mas, e aí, agora eu também preciso dar um boa noite para saber o que vocês estão dizendo de mim, se eu sou feio, se eu sou bonito, se estão me dando like, se vão me dar dislike, se eu não quero, sai daí, professor. Boa noite, Pamela! Boa noite! Seja bem-vinda a mais um trabalho, a mais uma aula ao vivo para a galera. Muitíssimo, obrigada! E vamos ver aqui o que o pessoal está falando no chat, professor. Pode falar mal de mim também, eu não vou ficar zangado não. Aqui o ambiente é democrático, o fórum é livre. Ó, a Miriam Mariano está falando com a gente de Niterói, de Rio de Janeiro, a Magna Matos, nossa aluna, falando sobre o que está. Oi, Magna! Mairi, falando conosco, dando boa noite. Deixa eu ver quem mais o que está falando com a gente, professor. A Mairi, de Minas Gerais, Wanderlé, de Belo Horizonte. Rapaz, pois é, tá danado, hein? Manda queijo. Ó, se vocês quiserem mandar queijo frescal, aqui não tem. Pô, se vocês acreditam nisso, eu amo queijo. Eu sou o carioca mais mineiro que tem, viu? Quando vocês vierem a pôr, traz um queijo frescal, é comum mesmo, tá bom? Brincadeira, viu, galera? Mas se quiser fazer também, tá tudo certo. Brincadeira, gente. Vamos lá, pô, Amela. Eu quero saber se tem alguém aqui que está assistindo a gente pela primeira vez, com a nossa experiência, estar conosco ao vivo, né, professor? Porque se é, eu já te digo logo, diz aí seu nome, é a primeira vez que eu já te digo o que vai acontecer com a tua vida agora. Eu sou muito rápido em algumas coisas, né? Evidentemente outras, nem tanto. Mas é o que tem que ser rápido, eu sou o que não tem que ser, eu não sou. Porque eu simplesmente vivo pela lei da atração, eu penso e as coisas acontecem. É mágica? Não. É Deus, é ciência, é natureza. Ó, professor, muita gente está nos assistindo hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Aqui é um canal que faz com que as pessoas transformem as suas vidas, e aí é em todos os sentidos, você pode ter 15 anos, 20, 30, 90, 95, 100, não sei. Sempre há tempo para tudo. Aqui eu mostro para vocês que a lei da atração, ela é só uma energia, ela não ataca a religião, ela não ataca suas crenças familiares, ela não ataca nada. Pelo contrário, ela é o resultado da sua vida hoje. Você talvez só não saiba disso. E aí, quando se toma essa consciência, a gente passa a entrar no controle. E aí, significa aplicar a lei da atração de forma correta, porque senão a gente acaba virando, nós nos tornamos o que nós pensamos. Você pensou muito em coisa ruim, mas coisa ruim. E assim sucessivamente. Não é, Pamela? Sim. Ó, professor, para a gente ensinar a galera como influenciar o universo, só está faltando um like do pessoal que está fraco hoje, viu? Ah, não, vocês estão com preguiça de dar like, eu vou ficar com preguiça de fazer a aula também, porque, né? Uma frequência gera outra, né? Pois é, gente, tem que gerar minha frequência lá em cima, é bombando. Ela é intercontinental. Vai para a Europa, vai para a Ásia, ela é intercontinental. Então, a de vocês também, mete o dedo no like aí do professor, gente. O que está acontecendo? Se no final não gostar, vai lá e dislike, não é, Pamela? Com certeza. Ó, o pessoal está se mexendo. Ah, legal, legal. E a gente vai poder comentar esse conteúdo massa aí para o pessoal. Então, vamos lá, gente? Bom, como eu disse para vocês, eu avisei há pouco o pessoal do grupo do treinamento e a minha equipe deve ter divulgado aí, evidentemente, né? Todo mundo, na lei da atração, tem uma pergunta que... Como? Ô, perguntinha danada. Essa perguntinha, ela é danada porque, primeiro, o como não nos pertence, não é da nossa conta. Enquanto você ficar pensando como vai conseguir, você está entendendo que, pô, não tem como conseguir, então eu não vou conseguir. Você está cortando o fluxo de atração. Você está cortando o fluxo energético que o seu cérebro tem com o universo. Mas todos nós estamos ligados por uma força invisível, ok? Uma força invisível do cérebro para o universo. Tudo que você pensar, você constrói. E quando você sente, você atrai. Por isso, cuidado com o que você pensa que você pode conseguir. Não rogue praga em ninguém, viu? Olha lá, hein, gente? Mas vamos lá. Se você já se perguntou ou se pergunta, mas como? Como eu vou conseguir esse emprego se eu não tenho formação na área? Um exemplo. Como vai acontecer aquele milagre se eu não vejo a menor possibilidade? Não tem como acontecer. Não é? Como vai chegar dinheiro se eu estou desempregado? Está vendo o quanto? Como? Não é? Como vai dar certo se começou errado? O como não é da nossa conta. Como eu vou realizar essa tarefa se eu não me preparei? Como eu vou realizar esse trabalho se eu acho que eu não tenho condição? Gente, todo mundo... Digita aí pra mim. Vocês já perguntaram como? Vocês vivem toda hora, o tempo todo, perguntando como? Porque eu vou brigar, mas eu quero que seja... Deixa eu brigar um pouquinho. É boa a minha briguinha? É boa a briga do bem. Então digita aí. Se você... Aplica a lei da atração. Faz um decreto. Toma um banho. Aplica uma técnica. Faz a etapa de preparação. Define o foco. Daqui a pouco, mas como? Mas como? Acabou. O universo já está lá fazendo assim, que nem com os pilatos. Lavando as mãos. Ele não pode fazer nada. Cara, você tem que fazer a sua parte. Gente, é um espelho. É você aqui, lá. Não vem de lá pra cá. Deus vai me dar. Ele já dá. Chuva, ar. Ele ajuda. Ele cria situações. Não manda carro. Não sabe o que você merece, nem o que você precisa, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então isso não existe. Existe você desejar, imaginar, definir, fazer a sua parte. E deixar o como pra quem? De direito. De quem é a responsabilidade do como? Do universo. Muito bem. Agora, de vocês, que vocês aprendem rápido. Não é da nossa conta. Aí, quando você fica parado pensando no como, ó, seus fluxos com o universo são cortados. Tá certo? Então a aula de hoje é pra você que costuma fazer esse tipo de pergunta. E eu vou te ensinar como influenciar o universo pra que ele se mova e crie situações pra entregar pra você. Porque o universo se move, gente. Se move, ele cria situações, mas você precisa ajudar ele. Já pensou? É você fazendo a sua parte. Nada vem de fora pra dentro. Eu já disse, tudo vem de dentro pra fora. Agora, vamos lá, o que é influenciar o universo? É se alinhar aos seus desejos para que o universo mova coisas e pessoas para seu resultado chegar. Gente, se alinhar aos seus desejos significa você estar na frequência dos seus desejos. Não tem número, não tem nada disso. A frequência é alta e baixa, você tá em alta vibração ou tá pra baixão mesmo, não tem outra coisa. Então, gente, o que que acontece? É, influenciar o universo é você criar situações pra ele e criar situações pra você. Gente, as possibilidades são infinitas. O universo é abundante. Então, assim, essa dúvida do como, ela tem que sumir. Porque enquanto o como existir na tua vida, você vai duvidar. Como é dúvida, gente. Claro que é. Amanhã você pode acordar bilionário? E aí? Vai todo mundo dizer, mas como? Vai ou não vai? Se disser isso pra mim, eu aceito. Eu sou folgaro. Eu sei o que é a lei de atração. Se alguém me dá um decreto desse, opa, agora. É, meu, gratidão, tomei posse. Eu não vou perguntar o como. Pode até não chegar, mas pode chegar. Da onde eu sei lá, o como não é meu. Eu não me preocupo com o como. Eu faço a minha parte. E aí eu sou obrigado. Senão não rola nada. Senão era só ir, ficar pedindo, pedindo, fazendo técnica e ir pra praia. Que, inclusive, eu adoro. Entenderam? Não é bem assim. Então, vamos lá. Quando você começa a influenciar o universo, você deve estar querendo saber como, né? Você começa a influar, a influar é ótimo, a influenciar o universo, a mover as coisas e as pessoas pra criar situações pra você, quando você faz a sua parte. E esse é o segredo, é fazer só a sua parte. Entenda o exemplo da engrenagem. Algumas coisas que ajudam a influenciar o universo. Definir claramente o que você deseja. Primeiro que a pessoa já, com todo o respeito, se tiver alguém aqui que faça isso, é uma bronca do bem pra não fazer. Ai, me dê isso, universo, me dê aquilo. Puxa, você vai ficar pedindo a vida inteirinha que não vai ter nada. Eu não consigo entender. Como é que eu vou pedir alguma coisa que não é minha? É meu, é meu, é meu, é meu. Gratidão. É meu, gratidão. Se eu pedir, eu tô mostrando que não é meu, eu vou depender de terceiro e o terceiro não faz. O universo e Deus só se mexem se nós nos mexermos. Eu coloco os dois, porque o universo pra uns é o universo mesmo, pra outros é a grande mãe natureza, pra outros é Deus e pra outros é Jesus. Não importa. Lá é pra facilitar, é pra ajeitar, é pra encaixar, é pra colocar as pessoas certas no seu caminho, na hora certa, no momento certo. Só. Mas você na rede, ele já sabe que você já tá no lugar certo. Deitado na rede. Eu gosto de uma redezinha. Não tô criticando, não. Eu que tô explicando é que começa que não tem que tá pedindo. Pra você influenciar o universo, você tem que mostrar pra o senhor o universo, seja qual for o seu, que você é senhor da sua vida. Você está no controle da sua vida. Eu desejo, já pensou se eu, vamos dizer assim, depois de mil seguidores eu fosse, universo, me dê, não sei mais quanto. Não. Eu já enxergava um milhão de seguidores. Já do segundo pro terceiro eu não começo nada pra não terminar, não começo nada pra dar errado, porque eu estou no controle. Hoje eu tô com 112 mil, né? Mas aí, daqui a pouco eu vou chegar, você acha que eu tô preocupado quando ou como? Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo a minha parte tranquilo. As pessoas continuam vindo a mim, continuam tendo resultados, continuam arrebentando. É isso que me move. Como não é do Carlos Dantas? O que é do Carlos Dantas? Estudar, se preparar, viver pela lei da atração, gravar vídeos, dar aula, preparar vocês, treinar vocês, orientar, dar dicas, mostrar que a lei da atração não é tão complicado como as pessoas pensam. Se machucou? Não. Não, foi aqui um tropeço aqui com a iluminação. Gente, é ao vivo, é a estúdio, pessoas transitando de iluminação pra lá, cheio de coisas e aí faz parte, não tem problema. Fiquei mais feio? Não. Não dá, né? Não tem como. Obrigado. Eu gosto de vocês porque vocês são ótimos alunos. Pronto. Já deram a luz de novo. Que maravilha. Então, gente, outra coisa importante. Você definir claramente o seu desejo e se sentir bem em relação a ele. Quer ver assim? A pessoa tem um desejo, vamos lá. Ela quer ter dinheiro pra pagar as dívidas, pra viajar, pra comprar o que ela quiser. Aí, poxa, se você mentalizar isso aí agora, você vai ficar em alta frequência, né? Dinheiro, grana, bala, bufufa, pra comprar, pra viajar, pra passear, pra ajudar, sei lá, pra abrir um negócio. Aí, você precisa se sentir bem a maior parte do tempo em relação ao seu desejo. Se sinta bem, lembra do dinheiro. Agora não. A pessoa vai lá, define claramente, aí começa. Mas vem de onde? O país está em crise, eu estou desempregado. Eu nunca ganhei esse valor, como é que vai ser agora? Aí fica complicado, gente. Aí vocês detonam a lei da atração. Entenderam? Então, vamos começar, assim, definir o desejo claramente, se sentir bem em relação a ele. Acreditar em você e nos seus desejos. Porque, às vezes, você... Desculpa eu falar. Eu tenho milhares de pessoas que falam comigo. E aí, gente, às vezes a pessoa, ela aplica uma técnica que é um desejo, mas ela não acredita nem nela, que ela pode. Aí, como é que ela vai realizar um desejo? Então, assim, você precisa acreditar que você pode poder. É todo o nosso, o meu, o seu, o da Pâmela, o do Júnior, o das pessoas. Todo mundo tem o seu. Agora precisa colocar para fora, que é fazer a sua parte. Mantenha sua vibração alta. O que é manter a vibração alta? É se sentir bem a maior parte do tempo. Não é ficar... Poxa, mas vai demorar muito? Se você pergunta se vai demorar muito, você não tem certeza. É o que eu digo, gente. Ó, quer ver? Vou pegar aqui um copo com água. Todo mundo tem certeza que eu estou com um copo de água na mão. E agora? Eu estou com um copo de água na mão? Sim ou não? Agora eu vou pegar vocês pelo pé. Digita aí. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu estou com um copo com água na minha mão. Todo mundo está vendo? Ok. Vou fazer a mesma afirmação. Eu estou com um copo de água na minha mão. Quem está vendo, digita aí. Agora. E quem não, diz não. Por favor. Põe lá. Me dá esse feedback aí. Para eu dar essa explicação aqui. Para as pessoas entenderem alguns detalhes. Eu primeiro levantei. Eu repito. Não tem problema não. Todo mundo está vendo um copo com água? Isso é um copo com água. Estou afirmando. É verdade. Eu estou com um copo de água na mão. Estou sim ou não? Estão com medo? O chat está dividido. Gente. Depende. Se você vir, eu estou. Se você não vir, não estou. É ilusório. É você acreditar no que você não está vendo. Então, se o seu desejo fosse esse copo com água, primeiro você teria que vê-lo sem ele estar materializado. Fui claro? Então, aqui é fácil de ver, não é? Está na minha mão. E agora? Mas se você desejar esse copo com água aqui, primeiro enxerga ele como se ele já existisse mesmo. Sem, ah, vou fingir aqui, vou... A técnica é fingir que existe. Isso é. Balela não é aqui. Está certo? Então, você precisa viver o seu desejo, sabendo que ele já está na sua mão. Então, o seu copo com água, o meu copo com água está aqui na minha mão, entenderam? Daqui a pouco ele volta, porque eu estou com sede toda hora da sede, brincando, falando a verdade. Beleza? Esteja sempre aberto a novas oportunidades, gente. A reatividade é outra coisa que atrapalha a pessoa. A pessoa quer uma coisa nova, aparece, ela treme. Mas será que eu estou preparado? Mas será que eu não estou? Se apareceu para você, é porque se você não estiver preparado, você vai se preparar. Ah, Deus não escolhe os capacitados, os capacitados escolhidos. Não é? Tem que ser, eu tenho que dar uma... Para vocês entenderem. É, confiar no processo, gente. Define a sua meta, define o seu objetivo e vai em frente, se mexe para ele acontecer. Confia. Se não, você precisa, não é de um canal de lei da atração. É de um canal diferente, né? Para você viver outros momentos. Aqui você decide o que você quer e você atrai para a sua vida e constrói. Lei da atração é assim aqui no Brasil, no mundo inteiro. É assim desde que ela foi concebida, desde que ela foi descoberta, desde que ela começou a ser estudada, desde que os autores começaram a escrever sobre ela. Ok? Então, é aceitar o processo. Não ofende sua religião, não ofende sua família. Ah, mas tem gente do meu lado que não acredita ficar falando besteira. Quem manda ser essa língua grande? Fica calado, pô. O que ninguém sabe, ninguém estraga, sabia? É, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Como percebemos que o universo já está se mexendo? Essa pergunta, então, aqui a pessoa, né? Ela é... As pessoas chegam, fazem a pergunta já... Ai, vou descobrir o grande segredo. Gente, primeiro, sincronicidade. Você começa a notar coincidências... Calma aí. Coincidências ou eventos que parecem se alinhar com seus desejos. Por exemplo, você pode estar pensando em uma pessoa específica e, de repente, ela entra em contato, te manda uma mensagem. Você pode estar pensando muito no carro que você quer e ele começar a aparecer perto de você. Isso é normal. Só. Você se sentir mais seguro, mais feliz. Ah, viu o número... 1111. 11 elevado... Não quer dizer nada. O universo não manda sinal para ninguém, tá bom? O sinal que o universo manda é a consciência da pessoa sabendo que ela está no caminho certo, desse jeito aqui. Não é? Vai aparecer uma roda, você vai ver a nuvem em coração. Tudo isso não existe. Você que está me conhecendo agora, eu sou bem direto, tá bom? É... Oportunidades surgem. Esses são os verdadeiros sinais que o universo está se mexendo. Para você perceber a sincronicidade, tá certo? As oportunidades vão começar a aparecer. E aí, sempre estando diretamente relacionado com os seus desejos. Por exemplo, você pode estar procurando um novo emprego. Aí você recebe uma oferta que se encaixa perfeitamente no que você estava procurando. Isso é mais do que um sinal. Isso é uma constatação da lei da atração. Uma constatação que o universo se mexeu para encaixar ali. Entendeu? Não é... Sonho, não é nada. É isso. É fato. Constatação. Aí você começa a ficar mais intuitivo. O que é ser intuitivo? Você começa a sentir uma forte intuição que o guia na direção certa. As suas escolhas começam a ser acertadas. Porque você vai estar o quê? Saber que está certo seguindo o seu instinto. Mas o instinto de uma pessoa conectada. Você vai ter mais energia positiva. Você vai ter. Você começa a se sentir uma pessoa positiva... Uma energia positiva ao seu redor. Você pode notar que a sua vibração está mais alta. E que as coisas boas começam a acontecer na sua vida. É sério. Gente, começa a melhorar tudo. A vaga aparece. O vizinho que botava o som alto diminui do nada. E começa. Porque você começa a perceber que, gente, eu sou uma parte de Deus. Eu sou lei da atração. Eu penso, eu faço minha parte e o universo me entrega. O como é dele. É desse jeito. Não é? Aí você... Novas pessoas em sua vida. Você começa a encontrar novas pessoas que parecem estar alinhadas com seus desejos. O que é isso? Pessoas com os mesmos pensamentos, querendo ir para frente. Querendo construir, querendo abrir seu negócio, querendo pagar as dívidas, querendo ser promovido, querendo conseguir um trabalho. São essas pessoas que você tem que estar colado e não quem te puxa para baixo. Quem te puxa para baixo é peso. Quem gosta de carregar peso nas costas é Papai Noel. Eu não sou Papai Noel. Você é Papai Noel? Mamãe Noel? Não. Então, beleza. Então é se blindar e viver. Porque a gente também não vai se afastar das pessoas. Mas estar próximo de pessoas que querem a mesma coisa, obviamente que potencializa. haja vista o grupo do treinamento do professor Carlos Dantas com o método do PAC. Tá certo? É tipo assim, eu quero conhecer pessoas que gostem de livros. Aí eu vou para o pagode? Eu tenho que ir para onde? Para a livraria. Eu tenho que ir para os lançamentos. E por aí vai. Mas a gente já já fala disso. Tá certo? Você tem a sensação de facilidade. O que é ter a sensação de facilidade? É ter a sensação de ter poder. Poder para conseguir tudo. Seu problema que agarra sempre no banco não vai agarrar. Tudo que estava complicado não vai complicar. O seu lugar no ônibus vai aparecer. O prestador de serviço certo. O prestador de serviço certo. A oportunidade. Exatamente. Então assim, são facilidades que vão aparecendo que você vai, caramba, estou com sorte. Sorte não existe sorte. Sorte é só uma mera companheira da coragem, do destemido. Sorte não existe. Podem acreditar. Mas como isso acontece na prática, professor? Vamos lá para uns exemplos aqui para vocês entenderem. Eu vou dar exemplos para dinheiro, para relacionamento e para saúde. Estou dando essa aula para vocês, para hoje vocês tirarem o como da vida de vocês. Não é para tirar do português, não, senão vocês vão escrever errado. É para vocês tirarem da cabeça de vocês. Pensa, sente, agradece, aplica as técnicas, toma os banhos, faz as orações, segue as orientações e esquece como vai acontecer. Gente, quando você está na rua, que começa a chover, você pergunta como vem a chuva, você sabe que ela vai te molhar, que vai molhar as plantas, que vai dar alimento. Fala para mim. Você não pergunta como. Se você pular da tua janela, tu não vai se machucar, porque a gravidade vai te puxar. Você pergunta como. Eu pergunto porque eu sou físico. Mas entenderam? Aí, no seu desejo, você quer saber como. Como é que pode isso? Você aceita todas as leis naturais sem perguntar como, senão você ia estudar físico igual a mim. Mas não. Mas nos seus desejos é o como. E aí o como detona tudo, porque não pertence a nós. Está certo? Vamos lá. O universo pode fazer eventos aparentemente aleatórios. Isso é dinheiro que você acha? É, sim. Ah, ótimo. Para dinheiro. Sim. Eu falei, gente, que eu ia falar dinheiro, relacionamento e saúde, não falei que primeiro vai ser sobre dinheiro. O universo pode fazer com que eventos aparentemente aleatórios, aleatórios pode acontecer, né, do Nara, ocorram em sua vida, que levam a oportunidade inesperada para você ganhar o dinheiro. O universo pode te colocar em contato com as pessoas certas. É aquele emprego que você queria. Você conhece alguém do ramo. Ou você conhece alguém que vai te apresentar. Ou você entra na internet e vê uma oportunidade que se encaixa com o seu perfil. O universo vai fazer o que você quer para ter o dinheiro. Você quer pagar suas dívidas. Enquanto você tiver, se for o seu caso, parado pensando como eu vou pagar minhas dívidas, você não vai pagar mesmo. Quando você parar, analisar, pensar, anota as dívidas. Às vezes a pessoa nem anota, anota quanto você deve, porque quando você anota, você, ah, esse aqui já foi, gratidão, já está pago. Você já resolveu metade do seu problema, você não está se escondendo, não fica correndo de ligação, enfim. Fica em paz. Então, o dinheiro, gente, para que você mova, influencie o universo para ele se mover, para que o dinheiro chegue à sua vida, você precisa entender que você deve agradecer as suas dívidas, porque em um momento você teve um benefício. Você tem que ter a mente para o dinheiro. Você tem que entender que o dinheiro é para você, que você merece. Você não pode duvidar como se eu sempre fui pobre. O pedo como, se eu falar, eu levo bronca, não é da sua conta. Aí não sai do lugar. Gente, eu não vou falar não, mas evidentemente tem uma mentorada que ela, vou falar aqui rapidamente uma história para vocês terem ideia. Ela estava em um país na Europa, por motivos que não interessam, se endividou, a ponto de mudar para outro país da Europa. Ela chegou até mim com o primeiro desejo de retornar para o país que ela estava, não vou dizer para nunca, não é? E aí, mas para isso ela precisava de ganhar grana. Como é que ela ia fazer isso se ela estava devendo para caramba no outro país? Estava no outro, pagando despesas, teria que ter para a viagem? Bom, como era uma mentoria, eu modelei o PAC para ela, ela aplicou, ela já está no outro país. Você já pensou se ela parasse, meu Deus, eu estou aqui no país tal, estou cheio de dívida, vou para o outro. Passagem na Europa não é barato, que euro é cinco e pouco, se eu não estou desatualizado. Aí tenho que ganhar para viver, tenho que ganhar para pagar as dívidas no outro país e ainda me mudar de volta para o outro que eu queria. Não é que ela foi, não é que ela está lá. Sabe por quê? Primeiro dia eu falei, se você perguntar como eu tiro o ponto na sua prova, brincadeira, eu falei, esquece o como, veja as dívidas pagas, técnica do espelho, eu falei, vamos embora, modelei o PAC para ela, ela está lá. Então, assim, não existe nada impossível, o universo é ilimitado. Gente, Deus te deu uma mente ilimitada justamente para isso, para você dar asas à sua imaginação. Gente, tem gente que, com todo respeito, não vamos confundir pobreza com humildade, não. Humildade, por exemplo, é uma pessoa culta e não ficar tirando onda que sabe muito, isso é um exemplo de humildade e de pobreza, porque... Ah, eu estou com esse dinheirinho aqui, eu estou satisfeito. Você não vai ganhar mais nada, você já definiu que acabou, está satisfeito. Satisfeito, caramba. Ninguém tem que estar satisfeito com nada. Por isso que o método do professor é preparo, aplicação e controle, e no controle é para controlar explodir a mente. Pô, se eu consigo ganhar mil, eu ganho um milhão, meu irmão. Se eu ganho um milhão, eu ganho dez. Se eu ganho dez, eu vou a cem. É lógico até, não é? Tirando um pouco até dessa suposta abstração que tem por trás da lei da atração, vamos para os fatos. Por que que milionários quebram e ficam milionários de novo? Quem sabe dizer? Porque eles já trilharam o caminho, já sabem como chegar lá, entendeu? Então, se ele cair, ele volta e faz de novo, viu? Conhecer o caminho é fundamental. Cai, quebra, não fica como? Como? Faz de novo, já conhece o caminho. Então, gente, é dinheiro. Primeiro, precisa você entender que ele vai chegar até você. A lei da atração vai te dar essa condição. Você precisa fazer a sua parte. Então, se eu digo assim, gente, faz alguma coisa, faz um treinamento, se matricula. Aí, pessoal, você não tem dinheiro para nada. Primeira nota que você deve. Pronto, eu devo isso aqui? Devia, não devo mais. Gratidão já está pago. Já deu o primeiro comando, o primeiro decreto. As coisas vão acontecendo. Aí, no dia seguinte, é alguém que te paga ou é alguém que te chama ali para um biscate e daqui a pouco apareceu alguma coisa. Às vezes, você tem alguma coisa na sua casa parada que pode gerar. Você tem uma máquina de costura, por exemplo. Você tem opções. Você pode pegar e fazer meinha, roupinha, fazer alguma coisa para faturar, um exemplo. Você pode vender a máquina e pegar o dinheiro e investir em outra coisa, comprar mercadoria para vender. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se mexer. Silvio Santos era camelô. no centro do Rio de Janeiro. Se não sabiam disso, saibam agora. Camelô. Então, o camelô fica rico. É só ele organizar as finanças dele e acreditar. Está certo? Deixa eu ver aqui que eu estou recebendo um chamado do meu ponto eletrônico Pamela. Professor, você falando sobre o como e o dinheiro me lembrou de uma história de uma aluna nossa do treinamento. Ótimo. Ela queria atrair dinheiro inesperado. Inesperado, gente. Nós passamos as orientações em quatro dias cinco dias, mais ou menos, ela chegou no grupo e falou pessoal, eu não consegui o dinheiro inesperado, mas eu ganhei uma bicicleta no sorteio. Logo, nossa equipe entrou e falou você ganhou dinheiro, vende a bicicleta. Vende a bicicleta e o dinheiro apareceu. É porque, assim, vem às vezes... Inesperadamente. Não vai cair do céu a nota, não, hein? Vai sim. Pode ser um prêmio, um carro, um desconto. Você juntou dinheiro para comprar uma roupa de mil reais. Uma coisa de mil reais. Você precisa muito daquilo para trabalhar. Você lutou, juntou, juntou, juntou. Quando você chega na loja, o cara te dá um desconto de 20%, você paga à vista. Você ganhou 200 reais, você ia dar para o cara. Perder, meu, é dinheiro inesperado. Então, entender que o dinheiro vem a nós de todas as formas. Pagou um boleto, gratidão, tudo que eu pago volta para mim, multiplicado. Eu sou um ímã para o dinheiro. Para de dizer, negócio que eu sou pobre, vou conseguir, porque aí você vai ficar no como, aí não consegue mesmo, gente. Por favor, né? Vamos lá. Bom, o universo pode apresentar oportunidades financeiras para você aproveitar para ganhar o dinheiro. Pode aparecer o trabalho, pode aparecer várias oportunidades, várias, várias, enquanto você não perguntar como. O universo pode colocar você em situações desafiadoras, que ajudam a aprender lições valiosas sobre finanças e prosperidade, porque estudar um pouquinho também, coisa não complicada, jura. O universo pode ajudá-lo a tomar ações positivas em direção à sua riqueza. As ideias vão aparecer, são os famosos insights, mas você está focado. Você sabe que é só um momento de dificuldade na sua vida. Está certo? Deixo aqui que meu ponto está me chamando novamente. Pois não, põe lá. Professor, a Joelma Novaes, parceira aqui do canal, a gente que muitos conheçam, ela recentemente fez a técnica da moeda, que o senhor ensina aqui no canal. E aí, assistindo o conteúdo dela, gosto muito também da maneira que ela entrega. Ela contou que ela teve uma ideia, depois de cinco dias, em como ganhar dinheiro. Uma outra ideia, ela já ganha dinheiro de uma certa forma, ela teve uma outra ideia e estava ensinando no canal dela. Então, assim, ela não pensou como. Ela fez a técnica e surgiu uma nova oportunidade. Veja bem, a Joelma Novaes, todo mundo deve conhecer, a maioria pelo menos, ela aplicou a técnica da moeda, me deu a honra de confiar no meu trabalho. Ela aplicou a técnica da moeda e acabou. Cinco dias depois, apareceu uma oportunidade para ela ganhar dinheiro, fazendo outra coisa. Então, seja um dinheiro a mais, foi a fé que ela colocou na técnica da moeda. Porque não vai vir moeda, não vai vir nota, vai vir oportunidade de você conseguir dinheiro. Portanto, mente próspera, bolso próspero. Mente pobre, bolso pobre. Vamos falar de relacionamentos agora, esse negócio de como, como se ele já está com outra, como se ele já está na casa da outra. Eu não tenho nada com isso. Eu estou aqui no meu estúdio falando com vocês. Vamos lá. O universo pode ajudá-lo a se conectar com as pessoas que compartilhem interesses e valores semelhantes, facilitando o início de um relacionamento amoroso. Isso o universo pode, se você deseja ter um relacionamento. O universo pode colocá-lo em situações que o ajudam a aprender lições valiosas sobre você, sobre o que você procura num relacionamento. O universo pode ajudar você a tomar medidas positivas, certas, em direção a um relacionamento amoroso saudável, como se abrir para novas experiências e oportunidade de conhecer outras pessoas. transformação. O universo pode ajudá-lo a superar bloqueios emocionais, crenças limitantes, que podem estar te impedindo de encontrar um relacionamento amoroso. Porque encontrar um relacionamento amoroso, você tem que fazer a sua parte, você tem que ficar mais bonito, você tem que levantar a sua autoestima. Se você quer uma pessoa que gosta de balada, você tem que ir para a balada conhecer alguém na balada. Se você gosta de alguém que goste mais de livro, você tem que ir para a biblioteca. você tem que estar em grupo de pessoas que tenham as características que você deseja, não é? Se não, como é que faz? Precisa fazer a sua parte. Você quer melhorar seu relacionamento. Aí a primeira coisa que a pessoa pensa, mas como eu vou melhorar se o fulano é ruim? Como eu vou mudar se a fulana me sacaneia? Você, além de estar perguntando como, está jogando a responsabilidade no colo dos outros. Problema dele, problema dela. Seja você. Hoje uma aluna falou assim comigo. Professor, queria ser que nem o senhor. Proativo, que venha um novo, estou pronto para tudo. Exatamente isso. Sabe por quê? Porque em relação ao relacionamento, eu me amo acima de qualquer pessoa. Aí fica fácil de eu amar as outras pessoas. E aí fica fácil de eu ter autoconfiança. Aí o relacionamento passa a ficar melhor, porque a pessoa precisa preservar para ter o Carlos, senão o Carlos mete o pé. Eu acho que o mais claro que isso é impossível, não é? Porque eu me coloquei num valor. É isso aqui é o Carlos. Quem gostar do Carlos aqui, beleza. Quem não gostar é um direito, beleza também. Partiu, andou a fila. Entendem? Então assim, não podem ficar refém do relacionamento. Você tem que estar acima das outras pessoas. Se você coloca a tua felicidade na mão de outro, afu, não sei não, viu? O negócio pode se complicar. Então o relacionamento, gente, pode ser restaurado, mas tem que ser com as técnicas, tem que ser sem aquela agonia, tem que ser sem perguntar o como, sem estar futucando, stalkeando a rede social. Aí você está perdido, você está desesperado. Não vai conseguir nada. Você só vai sofrer a outra pessoa. E vai estar se perguntando como. Como? 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 E a cara vivendo você sofrendo. Ô, felicidade é minha escolha. Eu escolhi para mim ser feliz. E você? Vai escolher o quê? Vamos lá. Vamos agora para a saúde. Mas antes, deixa eu te dizer aqui. O universo pode te ajudar a superar bloqueios emocionais sobre relacionamentos e crenças limitantes que podem estar impedindo você de encontrar um relacionamento amoroso. Você se acha feio, se acha gorda, se acha magra, aí o outro se acha nariguda, ou se acha... Eu me acho um espetáculo à parte. Então não interessa a sua opinião. Eu me acho um espetáculo à parte. Eu sou um espetáculo à parte. E você? Seja um espetáculo à parte. Está com a autoestima baixa técnica do espelho. Agora vamos falar um pouco sobre a saúde. O universo pode colocar em contato você. Você às vezes tem um problema de saúde que é usar a lei da atração. Que a lei da atração não é usar ou não usar. Ela é a realidade da vida. Ela é o resultado do nosso pensamento. O universo pode colocá-lo em contato com pessoas que têm conhecimento ou experiência. Se você tem um problema de saúde em uma determinada área, vá buscar conhecimento, não vá no primeiro profissional, porque está cheio de profissionais ruins em várias áreas, inclusive. Essas coisas acontecem. Então o universo vai fazer o quê? Vai colocar o bom profissional, vai colocar uma pessoa que vai te orientar. Não. Alguém já passou por isso, eu conheço, ela fez isso e isso deu certo. Copiar o que dá certo é inteligente. Se você copiar quem dá certo, você dá certo. Se você copiar quem dá errado, você vai dar errado. Bota isso na sua cabeça. Não interessa se é a sua mãe, se é o seu pai, se é o seu irmão. Não interessa. Copia quem dá certo. Se copiar quem dá errado, vai dar errado. Não tem outra fórmula. É isso. Entendem? Foi assim que eu criei meus filhos. Copia o que está certo. O que vocês acham de bom no pai, copia. O que acha de defeito, elimina. Porque eu não sou perfeito, ninguém o é. Não é isso? Então, gente, a saúde é uma questão de esquece o como. Porque eu tenho depoimentos tão fortes, tão fortes de saúde que, por exemplo, você toma um banho quântico para curar alguma coisa. Aí teve gente aqui que já curou alergia, que desde pequena tinha, acabou, coceira, não sei aonde. Tumor de 9 milímetros que sumiu. Eu não fui eu, não. Eu não sou doido de falar isso aqui ao vivo. Eu conheço as leis. Eu sou um homem que gosta de estudar, mas digo, é verdade. Aí, como é que pode uma pessoa tomar um banho quântico, eliminar um tumor de 9 centímetros, a outra se livra de uma coceira que vem desde pequena, a outra tinha uma mancha que não saía, o dermatologista passava creme, eu mandei passar a mão, tomar o banho quântico, acabou. Nossa, Carlos, você tem poder? Eu tenho poder maior, eu tenho fé. Certeza, com isso a lei da atração, faço acontecer mesmo, não tenho medo de nada. Ando para frente, sabendo que amanhã eu decido. Amanhã, depois da manhã, eu também decido. Eu vou ter medo de quê? Não é verdade, gente? Então, essa questão da saúde, aplique as técnicas, seja ela com a sua, em banho quântico, coração, colocar a mão, eu tenho várias maneiras de que eu explico, só não façam, esqueçam o como. Você não perguntou como a doença chegou, perguntou? Não, mas quer saber como que eu vou ficar boa, se o médico falou isso. Aqui não é um consultório médico, aqui é o canal do professor Carlos Dantas, o cara mais alegre da internet, é gente feliz, gera gente feliz, gente infeliz, gera gente infeliz. Bem, gente, resumindo, pare de se preocupar como vai acontecer, porque isso não é da sua conta. Desculpe a bronca. Conclusão, esqueçam como, sintam-se bem em relação ao seu desejo a maior parte do tempo, e as conquistas vão chegar. E eu quero falar uma coisa bem legal para vocês, tá, gente? Eu estou lançando um novo livro digital que chama-se O Método. É o passo a passo do Método PAC, agora em livro digital. Olha só os conteúdos que eu ensino no livro digital O Método. O passo a passo do método, preparo a aplicação e controle, como fazer reprogramação mental de forma fácil e rápida, menos de três minutos por dia, quem é meu aluno sabe disso, como identificar e eliminar as crenças que impedem os nossos resultados, como limpar as emoções negativas que te fazem um imã de situações negativas, como entrar no estado mental de foco absoluto para não desviar seus desejos, técnicas de fácil aplicação, técnica do espelho, técnica do eu te amo, técnica do sim, técnica do comando quântico, técnica da moeda, técnica dos banhos, e muito mais. E você pode garantir o seu e começar a transformar sua vida ainda hoje. Gente, o investimento desse livro digital é R$ 47,00, ou oito vezes de R$ 8,64. Você pode pagar no Pix, dividir no cartão. Gente, isso é o quê? Metade de uma pizza? É uma blusa? Você pode deixar de comprar uma blusa, deixa para comprar depois, você compra 12, compra a loja inteira, investimento. Então, assim, eu criei essa condição para todo mundo ter acesso, você vai ter um manual no seu celular, no momento que você precisar de aplicar o passo a passo, tirar alguma dúvida ou aplicar alguma técnica. Está certo? Então, gente, isso aí é por tempo limitado, claro, não é? E aí, se fosse você, eu corria, porque é sensacional, até porque o autor é esse que vos fala, duvido que eu faça uma coisa que você não goste, porque eu crio com muito amor e muito carinho, assim como a minha equipe. Então, o livro é completo. Por isso, o método infalível, não tem infalível não, mas eu já estou dizendo que é infalível, porque eu sou folgado, vocês sabem que eu sou abusado mesmo, né? Pessoal, enquanto vocês vão colocando as dúvidas, fica aqui o lembrete, tá bom? Para os alunos, hoje a lâmpada, calma-se, está havendo uma guerra aqui, iluminação versus equipe, aí eles estão aqui meio brigando, mas isso acontece, estamos ao vivo, mas é legal, só acontece com quem trabalha. Vamos lá, gente. Então, só lembrar que, para quem quiser adquirir o livro digital, o link está no primeiro comentário e no chat. Beleza, eu ia falar, mas foi bom, gente, quem quiser adquirir o livro digital do professor Carlos Dantas ou Método, nessa condição aí, o link vai estar no chat ou no primeiro comentário, tá bom? Eu já falei as condições, não vou nem falar, que eu tenho até vergonha, né? Estou dando para vocês o manual de lei da atração, né? Vamos lá. Gente, se você é meu aluno do treinamento ou participou do aulão no dia 8 de março, você não precisa adquirir o livro porque vocês já foram contemplados nesse evento, nesses dois eventos, dois eventos que eu digo que sim, o meu trabalho junto com meus treinados no grupo do treinamento, eles tiveram acesso e as pessoas que se cadastraram para participar do aulão da lei da atração no dia 8 de março, essas pessoas já foram contempladas, as outras eu criei essa oportunidade para você não perder esse material maravilhoso que eu não preparo nada ruim. Agora vamos às dúvidas. E eu quero saber também, dúvida se você gostou da aula, se te ajudou, se caiu alguma ficha em você ou não caiu. Vamos lá que eu faço assim e aí, bora se mexer. Eu estou aqui, rapaz, um homem de 58 anos, prestes a fazer 59, bonito, inteligente, transforma a vida das pessoas, copia quem dá certo. Vamos junto, galera. Vamos lá, Pamela. Eu sou fogado mesmo, gente. Você que está me conhecendo agora, esse é o meu estilo. Graças a Deus eu sou assim. Senão eu não poderia nem estar aqui. Como já pensou se eu estivesse aqui? Fê, aplica a técnica do espelho. Se eu não sacudir a roseira, meu irmão, não acontece nada. Vamos lá, Pamela. Vamos lá, professor. A primeira pergunta hoje vai ser do Alexandre Marques. Eu vou até botar o copo de volta, que hoje não me deu nem tempo. Brincadeira, Alexandre, boa noite. Gratidão pela sua pergunta. Vamos lá, Pamela. Professor, na técnica do espelho, eu devo falar em voz alta ou só mentalmente? Tanto faz. Eu, quando estou sozinho, eu converso comigo mesmo. Tanto é que quem me conhece diz quem duvida que Carlos é doido é mais doido do que ele. E pior, vocês não sabem. Eu adoro. Para mim, isso é um elogio. Se você estiver sozinho, em voz alta, pensando o que importa, o que está no seu pensamento. Até porque, para você falar em voz alta, Alexandre, você primeiro teve que pensar. Eu vou tomar uma aguinha, por favor. Não, eu respondi o Alexandre. Valeu, Alexandre. Enquanto o professor bebe água, pessoal, vou lembrar vocês que amanhã, às 19h30, no Instagram, arroba prof. Carlos Dantas, temos live e tira dúvidas também. Além desse pequeno momento que nós separamos aqui, amanhã, às 19h30, tem live e só tira dúvidas. O professor fica à disposição lá de todo mundo gratuitamente tirando dúvidas. Um brinde ao nosso encontro de amanhã, às 19h30, no Instagram, arroba prof. Carlos Dantas. Fazer tintim. Batir o dente que não tem outro copo, mas está tudo certo. Amanhã a gente se vê de novo. Mas vamos lá, eu quero responder. Deixa eu só beber água aqui. Vamos lá, Pamela. Vamos lá, professor. Pergunta da Bia Alves. Oi, Bia. Boa noite. Gratidão. O livro vai para a casa da pessoa ou é só no celular? Não, ele é um livro digital. Ele vai para o seu celular, seu computador. você pode imprimir se você quiser. Tá bom? Sérgio Leopoldino. Grande Sérgio Leopoldino. Sérgio Leopoldino, o dia que você não estiver presente em uma live minha, eu vou te procurar, porque eu vou estar preocupado se aconteceu alguma coisa com o meu amigo Sérgio Leopoldino, que não estava aqui. Ele é sempre presente, né? Muito obrigado, viu, Sérgio? Um beijo no coração. Ele perguntou o seguinte, destino existe em nossas vidas? Pois é, eu vou ter que dizer. Não. Repetindo? Não. Desculpa a brincadeira, viu, gente? Mas não tem nada de destino. O meu destino sou eu mesmo que faço. O destino de vocês é vocês mesmos que fazem. Simples assim. Beleza? Vamos lá, professor. A professora Maria do Socorro. Maria do Socorro. Boa noite. Gratidão. Tenho que fazer todos os dias a técnica da moeda? De jeito nenhum. Se você fizer todos os dias, Maria do Socorro, significa que você não está com fé. A técnica da moeda é uma vez só ir aguardar. Aguardar que vai chegando, vai chegando, vai chegando. A Joama Novatti fez. É conteudista. Tem um canal aí, né? Do mesmo tamanho que o meu. Milhares de seguidores. E ela está lá aplicando e ainda ensinando. Gratidão, viu, Joama? Se você estiver me assistindo aí. Vamos lá. Sua última pergunta do dia. Vamos lá. A gente vai continuar amanhã às 19h30 no Instagram. Todo mundo lá amanhã. Da Dani. Oi, Dani. Boa noite. Gratidão. Posso fazer as técnicas diferentes para... Perdão. Me enrolei aqui. Posso fazer técnicas diferentes para finalidades diferentes? Com toda a certeza. Perdão o nome da... Ô, Dani. Show de bola a sua pergunta, porque às vezes as pessoas se confundem. Se não confundir, esse é o correto. Eu faço isso, tá vendo? Tá? Pra você saber. Então, ó. Tamo junto. Pessoal, vou encerrar aqui. Amanhã eu vou estar ao vivo no Instagram às 19h30 para tirar qualquer dúvida. Eu aguardo vocês lá, todos vocês. Se vocês não puderem, que vocês tenham uma quarta-feira, um final de quarta-feira espetacular, a melhor semana da vida de vocês. Porque a minha... Eu sempre desisto aqui para vocês. Eu sempre tenho uma semana melhor. Fica a dica. Então, aceita. Gratidão. Vai ser a melhor semana da minha vida e a outra melhor. E assim sucessivamente. Porque o universo é ilimitado e é o dono do como, tá? Não seja intrometido, intrometida. Amo você, gente. Gratidão. Até a próxima quarta. Foco, fé e muitos resultados.